ah ah ahi olá so! tudo bem com vocês? bom hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é muito especial bom hoje estou aqui esta louva está um pouco estranha vai ficar assim mesmo está para ver eu não estou olhando para a camara estou aqui com um vídeo muito especial hoje estamos na época de carnaval que é uma época especial para todos nós eu pessoalmente gosto muito do carnaval é que eu nem gosto assim eu adoro ir ver o carnaval ir ver os desfiles e tudo mas é que para mim a minha parte preferida do carnaval é mascarar-me, então eu gosto muito de mascarar, de várias personagens de séries, filmes, carnaval é uma época que eu gosto muito, bom e no vídeo de hoje eu vou então mostrar o meu desfarce deste ano, como vocês sabem agora já estou há mais ou menos há dois anos numa onda muito miraculo, aventuras ladybug, não é acho que toda a gente está agora um pouco nessa onda, um pouco, nessa onda um pouco então este ano eu decidi então mascarar-me de gato no ar é verdade, há um ano, ano passado eu mascarei-me no outro carnaval e mascarei-me de ladybug e este ano mascarei-me de gato no ar, não é é para fazer o par perfeito, não é então se vocês querem ver como é que eu fiz o meu fato foi completamente caseiro, tá eu acho que sim, uma das piadas de nós nos mascararmos é nós fazermos o nosso próprio fato eu acho que tem mais piada e até fica melhor do que se nós comprarmos o fato já feito então se vocês querem ver como é que eu fiz então o meu fato gato no ar que na minha opinião ficou muito giro gato no ar, não é porque continuei a ser uma menina, não é se vocês querem ver então como, o que é que eu usei como é que eu fiz o meu fato venham comigo então vamos começar pela máscara aqui está a máscara como vocês podem ver nós tirámos um molde da internet fizemos a partir de um molde da internet que vai estar na descrição para vocês quiserem e nós colámos mesmo a parte dos olhos do gato no ar para ficar melhor porque não dá para imitar bem porque ele tem mesmo olhos de gato mas assim até ficou muito bom nós fizemos também este elástico branco e pintámos as pontas de preto para não se notar muito o elástico e podem ver que a máscara ficou completamente perfeita e eu gostei muito do resultado final então, as unhas ficaram muito engraçadas mesmo e foi bem simples de fazer nós só arranjámos umas luvas pretas e depois colámos unhas falsas de bruxa eram umas unhas bruxas pretas assim bem grandes colámos assim na ponta para parecer que são unhas de gato e ficou super, super engraçado então agora é a vez do guizo o guizo só deu trabalho a encontrá-lo porque este guizo aqui ele é um guizo de verdade e é mesmo igual ao do gato no ar é difícil encontrar assim guizes grandes mas nós conseguimos encontrar ficámos muito felizes quando encontramos o guizo porque nós fomos a várias lojas à procura é um pouco difícil de encontrar mas nós conseguimos e depois usámos um fiozinho preto para pôr à volta do meu pescoço para parecer mesmo uma coleira de um gato então as orelhas foram bem simples de fazer aliás, nós nem fizemos nós comprámos mesmo umas orelhas de gato pretas com brilhantes ficou muito giro e pronto, não tem muito para falar sobre as orelhas então quanto à roupa a roupa é bem simples eu usei um casaco capital bem justinho e umas leggings pretas e ficou perfeito porque a roupa dele é assim mesmo justa e as botas eu usei estas botas que eu tinha cá em casa cheias de fivelas que é mesmo como as do gato no ar e voilá cá está o meu disfarce de gato no ar ficou muito bom eu gostei mesmo muito assim, eu própria quando pensei em vestir-me de gato no ar não pensei que fosse ficar tão bom e eu gostei mesmo muito, muito, muito e assim, está incrível foi um dos melhores fatos de carnaval que eu já fiz então eu adorei super recomendo a vocês a ir em casa verem com coisas que vocês têm em casa conseguirem fazer fatos muito engraçados então pessoal bom, foi este o meu vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o seu gostei aí embaixo se inscrevam no canal e visitar as nossas redes sociais deixem aí embaixo aí nos comentários como é que foi o vosso carnaval eu sei que este vídeo devia ter saído antes mas pronto deixem aí embaixo o que é que vocês vestiram o que é que fizeram no carnaval que é para eu ver que é para eu me sentir feliz vocês, só se vocês comentarem nos meus vídeos eu fico muito feliz então foi isso bom carnaval a todos apesar de ter passado um beijo para vocês e tchau tchau